O Brasil é o país dos marketplaces. Tem mais de 21 grandes sites, né, que são marketplaces possibilitam ainda, fora os pequenos. Então, eu preciso dominar? Tem como, assim, a minha meta tem que ser realmente dominar todas as plataformas? Cara, eu acho que nem dá, na verdade, pra você fazer isso. Eu acho quase que impossível dominar todas as plataformas. Você tem que saber o que o seu negócio precisa pra você conseguir focar nas plataformas que mais trazem resultado. Você falando hoje de Brasil, Meri, Belezaba e Magalu. São as plataformas que trazem resultado mais imediato pra você, com repasse bacana pra você ter fluxo de caixa. Então, ao meu ver, não dá. É bem complicado. E eu fiz uma aula, faz um tempinho, em alta performance, que eu citei o ranking dos sites mais visitados. E o único marketplace, tirando os grandes, que estava lá, era Netshoes. Tirando esse, em milhões de acessos, os outros não estavam. Ou seja, estava lá Meli, estava lá Belezaba, estava lá Magalu, estava lá o Caio Fur, estava lá o Extra, que havia varejo, no modo geral, e tinha Netshoes. Ou seja, você tem que focar no que dá resultado pro seu negócio. Começar pelos três grandes, é onde você já vai conseguir pegar mais de 60% do share do mercado. Porque só o Meli é quase 40%. Então, você já consegue ir arrebentar desse lado. E depois, você vai indo pra cada canal. Porque cada um tem uma particularidade, cada um tem um número de caracteres do título, cada um tem caracteres de descrição, imagem. Às vezes, uma regrinha muda da outra. Você tem que olhar também a parte de ficha técnica, que a gente falou também um pouquinho sobre esse ponto. O Ale falou de caldoa longa, que é algo que a gente tem que também ir aplicando. Cada um tem ads. Então, você tem que ir aos poucos, indo pros canais que mais vendem, e depois você vai navegando em outros canais. Mas quando você estiver performando muito bem nesses top 3, top 4 que você definir pro seu negócio. Boa. Então, executa, gente. Executa. Executa o que eu falei. É o que eu tava comentando em outra aula também. A gente ouve muita gente por aí falar, cara, faz aqui, você vem pra cá, você vai pra cá. A pessoa se perde com o quanto ela recebe de informação. Então, você começa, posso falar, né? Cagar um pouquinho em cada lado, cara. E você não faz nada direito. Nada direito. Você caga um pouquinho no ML, caga um pouquinho na B2W, caga um pouquinho lá no KFU. E não faz nada direito, cara. Pelo menos, no mínimo, a curva muito bem feita e performando nos 3, 4 canais que você definir que vão ser os principais. E não faz nada direito.